Avançamos para uma informação de última hora, o Pai Natal está por esta altura a iniciar a viagem de todos os anos pelo planeta das crianças que se portam bem. Avançamos em direto para o nosso repórter no Polo Norte. Obrigada Pedro Pinto, estamos a falar diretamente do Polo Norte. Depois de uma viagem muito comprida desde Sintra, está muito frio, a neve é branquinha, o ternó do Pai Natal acabou de levantar voo para levar os presentes às crianças, bem comportadas. O velhinho de barbas brancas estava muito bem disposto, as renas também. Estavam animadas e prontas para a viagem, o ternó levava um saco gigante cheio de presentes coloridos, vai voar bem depressa para conseguir viajar por todo o mundo. O Pai Natal está ansioso para descer pelas nossas chaminés e levar alegria às meninas e meninos. E por agora é tudo nesta reportagem em direto do Polo Norte.